Essa é a sexta canção composta por 26 compositores e o nome dela é É Sempre a Mesma Canção É Sempre a Mesma Canção Inspirando, inspirando a multidão Os pássaros sempre a cantar A saudade de um não lugar Quando a palavra acabar eu continuo a cantar Em semitons coloridos Os unindo no seio da mata Sem leite, sem filtro, só nós No meio dessa batucada No corpo inconsciente da voz Tão diferentes canções Pra revelar os sentidos Fotografar uma ideia De um nada ainda vivido De um nada ainda vivido Em semitir Agradecimentos Obrigado.